Oi gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Bom dia pra você que é de dia, boa tarde pra você que é de tarde, boa noite pra você que é de noite. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Se não tiver, vai ficar. Se Deus quiser, ele adquirir. E isso, vocês não tenham dúvida. Gente, se vocês quiserem acompanhar o nosso canal no Instagram, é arroba urzinholindas58. Então, vamos aqui a mais uma resenha, né? A mais uma palhaçada que tá acontecendo na plataforma do YouTube e do Instagram também, né? Vamos falar aqui, gente, sobre a Bruna Oliveira, né? Tem muita gente que diz, ah, você não tá fazendo resenha do... Não, gente. Tô fazendo várias resenhas diferentes, sim, aqui no nosso canal. A Bruna Oliveira e o preguiçoso, né? Do marido dela, que é um tal de... Ah, gente, eu não sei chamar o nome não, desculpa, tá? Dizendo ela. Aliás, ele trabalhava nisso, mas faz muitos anos que ele não faz isso. E agora, gente, os bonitos, né? Os capins dourados. O que é que vai acontecer... Tá acontecendo com eles? Lá nos stories, gente, ela postou, ela e o Marquinhos, né? Que vão dar curso de obra, gente. O cara não sabe fazer nem pra ele, gente. Não sabe, porque ele não faz nada ali, não. Aquilo ali, gente, só é pra enganar as pessoas, só é pra enganar vocês. Vocês não já notaram que eles mandam alguém fazer e diz que é ele? Gente, só não vê quem não quer. Agora vai dar curso de obra, né? Como se ele fosse pedreiro. Ah, mas me poupe, se poupe, nos poupe, né? Gente, é muita falta de vergonha na cara, né? Essas pessoas que vivem enganando e ludibriando vocês. Claro que ela quer dinheiro, claro que ela tá querendo dinheiro. E bobo quem compra, gente. Eu nunca ouvi dizer que ele fosse mestre de obra. Nunca ouvi que ele fosse pedreiro, não. Eu sei que ele é um cara preguiçoso, encostado, né? Que finge que trabalha, mas não trabalha coisíssima nenhuma. Tudo mentira, gente. Tudo mentira. Eu fiquei chocada, gente. Vocês vão ver. Vai ter gente que vai lá, ó, e vai pagar por esse curso. Vocês podem terem certeza disso. Porque as pessoas, gente, a maioria que tá lá são fanáticos, né? Gente que não vê... Não vê, gente. Um dedo... Desculpa, gente. Não vê um palmo além do nariz. Eu fiquei passada com essas coisas. Nossa. É muita coisa errada, gente. Muita coisa errada. E a cara da mulher nem arde, gente. Nem arde. Outro dia, né? Que eu fiz um vídeo sobre ela. Uma das adoradoras chegaram pra mim e disseram... Ah, por que você tem inveja dela? Gente, inveja. Nossa. Se poupe, nos poupe e me poupe, né? Inveja dela. Por que, gente? Nossa. Pessoal é sem noção, gente. Por que a gente não... Por que eu não aceito as propagaiadas, as mentiras? Aí ficam me taxando pura invejosa, né? Ah, tá. Eles pensam o que eles quiserem. Uma coisa que eu nunca vou ter na minha vida é inveja, gente. Inveja de ninguém. Por quê? Porque eu não tenho por quê. Tenho inveja de alguém. Eu tenho certeza que vocês também não têm. É porque esse pessoal é alienado. Então, a Bruna, gente... Vai fazer esse curso, né? Dizendo ele que não só é ele. É ele e ela. Mas, meu Deus, gente. Quem é que vai se inscrever nesse curso? Isso tudo, gente. É uma estratégia, né? Pra tirar dinheiro de vocês. É bem isso mesmo. E ainda tem bobo que acredita, né? O que que o Marquinhos tem pra oferecer pra ninguém, gente? O quê? Nada, gente. Nada. Mulher sem conteúdo. Só compra por cima de compra, né? Ostentando por cima de ostentação. E ela ganha muito bem, viu, gente? Ela ganha muito bem. É encrenqueira. É barraqueira, né? É baixa. Aquilo ali, gente, só é uma personagem. Ela é baixa. É mentirosa. É uma pessoa que se acha acima de qualquer coisa, né? Mas só que não. Mas ela sabe que mais cedo ou mais tarde a verdade vem à tona. Assim eu espero, né? Porque é cansada, gente. Cansada de ver tanta mentira no YouTube. Quando vocês verem que alguém tá mentindo, gente, tenta se afastar. Tenta não dar visualizações. Tenta fazer isso que eu tenho certeza absoluta que elas vão descer do salto, né? Vão tomar uma queda bem grande. No dia que vocês abrirem do olho e ver que ela não... Ah, gente. É complicado, né? Porque eu tenho vontade de dizer umas coisas. E não permite o YouTube. Pois é, gente. É complicado, muito complicado mesmo. As pessoas acreditam em tudo que elas dizem. Vocês sabem que faz muito tempo que eu vivo... Que eu falo, vivo, olha, gente. Que eu falo sobre isso. Tem canal lá no... Tem canal não, desculpa, gente. Tô doida, é nossa. Tanta coisa pra falar, gente. Me policiando que eu digo até as coisas erradas. Entendeu, gente? É complicado demais essas coisas. Nossa, eu tenho vontade de falar muito pra aquela mulher. Né? Tenho. É barraqueira, gente. É intifeira, como vocês chamam aqui no Nordeste. Ela teve confusão até com o pai do Marquinhos e a madraça, se eu não me engano. Ela pensa que a gente não sabe, né? E lembrando, gente, não esqueçam que o Marquinhos não é pedreiro, tá? Como é que ele vai dar um curso de uma coisa que ele não tem nem pra ele. Que ele não sabe nem pra ele como é que ele vai ensinar, né? Quanta impocrisia, gente. Quanta enganação dessa mulher. Tanto ela como ele. E é isso, gente. As pessoas gostam de ser enganado, né? Se quer crescer no YouTube com o blog, é só mostrar vitimismo, chororô, né? Que o povo adora. Gravidez. Mudança, né? Porque a maioria dessas YouTube, gente, não tem conteúdo, não. O conteúdo delas é abrir vídeo pra mentir, se vitimizar. Fazer uma coisa que... Mostrar uma coisa que não é ela, né? Porque todo mundo sabe que aquela ali é faça, gente. Faça, faça, faça. Se ela tá achando ruim resenhar, problema dela, né? Ela come menos. Eu posso dar minha opinião, sim. Quantas vezes eu quiser e tiver vontade. Né? Nunca acreditei nesses dois, gente. É tudo maior encenação, né? Mas fazer o quê? Tchau, tchau. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.